Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um desenho do Bernardo. Oi, pessoal! E aí, Bernardo? Está pronto para desenhar? Vou desenhar! Então, aqui está o seu papel. Faz um desenho bem legal aqui para o pessoal. Vou desenhar! Certo! Está aqui o desenho do Bernardo. Então, olhem esses traços, vejam essas formas. Bora começar! Vamos tirar um desenho bem bacana daqui. Colorido, cheio de cores, cheio de formas e bem divertido. Vai ser super legal, né, pessoal? Vamos tirar um desenho bem legal daqui. Acho que vocês já devem saber o que vai sair daqui, né? Já dá para adivinhar. Está aqui, ó. Estou seguindo os traços do Bernardo, fazendo essas formas, esse contorno. Tem umas formas que parecem círculo, triângulo, oval. Tem várias formas desse desenho. Espera aí, vamos lá. Agora vamos colorir. Eu vou usar a cor preta. Agora eu vou usar a cor marrom. Então, eu vou usar a cor marrom. Vamos lá. Tchau, tchau. Agora vou usar a cor marrom claro e vamos pintar todo o desenho. Música... Saiu um lindo urso. Eu adorei. Agora vamos levar lá para o Bernardo ver o desenho novo dele. Sim, Bernardo. Olha o seu desenho. Nossa, é o lente. Que lindo. Você gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Tchau, tchau.